Isso aí eu tô ligado. Gags ou gadgets? Mano, normalmente eu passo de... Ó, já tá explodindo, mano, o carro que eu falei. Ai! Aí, matamos uma. Ah, tem um negócio de chamar o carro ali, ó. Cadê o tabelhão? Ah, desceu. Não, vai tacar o Raimin, não vai? Ainda, eu vi que errou. Desce aqui. Desce aqui. Não vai descer, mano. Vai tacar um negocinho. Calma aí, que a câmera desse jogo... Aí. Ela pra controlar é uma cacetinha. Caralho, esse foguete vai me deixar na mão. Então já vou aproveitar e pegar meu carro aqui, normal mesmo. Caralho, de novo! Eu consigo imitar o Mr. Burns, perfeitamente, mano. Se eu não estiver acabando, eu vou dublar o Mr. Burns. Caralho, eu queria ver essa dublagem, hein? Me manda lá, pô, a dublagem lá no Insta. Eu preciso ouvir essa porra. Mr. Burns. Mr. Burns, se não me engano, é aquele velho milionário, não é isso? Se eu mostrou... Se eu mostrou 100 mil. Tem alguma coisa lá em cima? Peraí, peraí, peraí. Eu gostaria de ter um pão com um sábado. Olha só! Caraca, eu não tinha nem reparado, mano. Tem que pegar por aqui? Tá, por aqui eu vou pra onde? Ah, só por lá aqui, né? Ah! Ah! Eu não tinha nem visto, mano, esse card, mano. Eu não sei se é muito adequado, né? O bichinho... Pelo menos ele teria razão de ser raivoso por receber um nome desse. Smithers. Tá, olha o gadget ali. Esse card tem o mesmo shape que eu, né? Só que ele é mais alto. Tá bom. É, vamos lá. Isso aqui deve ser um... Ah, não, não, não. Jack Chan não, mano. Tô traumatizado com o Jack Chan. Ah, eu falei o quê? Ah, tem uma tela aqui? Calma aí. Calma aí. Meu Deus. Bom, a câmera já percebemos que é o inimigo número um aqui desse jogo, né? Bom, quero saber pra que que eu tô fazendo estrutura. Ah, pegar umas moedas, né? Não sei mesmo. Mr. Burns. Eu só quis falar de mim, né? Dá reset e fica travado. Se eu não se tiver controla. Assim, eles davam o nome pra substituir Enzo. É, Enzo e Valentina, né? Gaguei nessa porta direita. Deixa eu ver como trabalho eu tenho. Ah, então é aqui mesmo. É só pra pegar moeda essa caceta? Ah, não. Ah, eu subi num bagulho aqui. Calma aí. Ah, tem um... Nossa, eu vou até dar um save aqui. Porque já vi que vai ser maroto. Tá. Aí, deixa eu deixar assim de lado. De lado é melhor pra eu... Pra eu prosseguir. Ah, haha. Carbon Rose. Nice. Bom, devia ser só isso, né? Eita, caramba. Caímos de muito alto. Ainda bem que não tem dano. Imagina se tivesse um dano aqui nesse jogo. Ia ser... Barril. Ah, isso aqui abre, né? Olha! Caraca. O que é isso aqui? Tortõezinhos. Nossa. Alguém morreu, hein? Temos um lixo tóxico aqui, né? Porque é muito saudável deixar no seu ambiente de trabalho um tonel de lixo tóxico. Partiu. Vamos ver mesmo que a gente é brabo. Uh! Você viu aí? Ah, estacionamento gigantesco. Você vê que não tem ninguém trabalhando, né? Quer dizer, na verdade tem muita gente trabalhando. Só que ninguém tem carro, pelo visto. É um gaggia, né? Vamos ver como é que tá aqui a nossa contágio, a nossa porcentagem. Quarenta por cento, gets doze de quinze. Faltam só três, hein? Esse aqui eu acho que vai contar com quatro cards. Só faltam três também. E vamos dar. Vamos dar. É... Pera aí. Vamos apertar esse aqui logo. Caraca, eu só tava indo na cidade toda mesmo? Easy! Muito bom, mano. Acho que foi quando eu entrei aqui, não foi? Não? É, aqui. Tem aí em cima no celeiro, é. Acabei de ver aqui. Tem aqui as... Ah, em cima ali também tem no celeiro? Ah, então eu aproveito e já... Mas já confere aqui. Vamos lá. Acho que eu já fiz o quê? Mais da metade das abelhas. Acho que foi quinze de vinte. Nossa, a câmera é algo dificultoso. Acho que não é por aqui. Meu Deus. É, não. Acho que o celeiro aqui não sobe, não. Só tem essas moedinhas mesmo. A não ser que eu não esteja... A não ser que esteja pra pular pra cá. Não, nem chega ali. Bom, vamos continuar o rolê. Aqui, aqui que eu queria falar. Aqui deve ter uma abelha. Em algum lugar aqui deve ter abelha. Ali, ali. Já achei uma. Dá pra atropelar? Não. Não me atira. Hum. Uma bica. Tem outra. Eu tô vindo outra. Ah, tem outra aqui. Hum. Isso. Opa. O que é esse negocinho azul aqui? Ah. É pra subir por aqui mesmo? Mais um cardzinho. Ah, pelo lado aqui. Calma. Mr. Specklebox. Caixa de... Speckles. Bom, se tem um trajetozinho aqui, quer dizer que tem mais alguma coisa. Ou eu estou errado? Nossa, quase cai. Uma corridinha ali com o Milhouse. E se não tiver nada eu vou ficar ligeiramente triste. Bom, o progresso está insano. Ainda bem que dá pra subir. Ué. Tem nada nesse trailer em cima? Vamos dar continuidade às missões agora? É isso? Opa. Uma caixinha. Ah, essa aqui é a missão bônus, é? Ah, essa é a missão bônus. Ah, então vamos dar ali na missão bônus. Você quer só uma por mapa? Onde está a missão bônus aqui? Tem uma abelha no banheiro dele? Beleza, eu vou conferir depois. Se der pra olhar agora, eu já confiro agora. Cara, uma vez eu tava vestido igual a esse cara, mano. Eu tenho uma regatinha branca dessa aí, uma calça jeans azul e um tênis preto. Queria ter uma foto disso, mano. Só não tava com essa cara de... Eita, caramba. Calma aí. Encontre carboamandre, tubos e colete os tomates para Kletos dentro de dois minutos e meio? Ih, caralho. Essas missões com o tempo é foda. Vai desbloquear o carro do Kletos. Beleza. Get into the vehicle. Tá. Onde é o bagulho do banheiro que você falou? Tem não sei o que do banheiro dele? Ah, aqui? Não, não tem nada não, pô. Vai em cima. Não, não tem nada não. Tem a casa do amor ali atrás, perto que tem a campainha dele. Não sei se conta como... Get it. Então, acho que campainha normalmente não conta não. Eu toquei umas campainhas e não tocou. Não contou. Bom, eu acho que por aqui... Acho que por aqui foi tudo, mano. Deixa eu dar uma conferida aqui no... Ah, a gente tá na missão. Dá pra conferir o level do progresso. Bom, dá um savezinho e vamos lá. Vamos fazer a missão bônus aqui. Depois a gente continua procurando esse bagulho. Eita. É isso aqui? Ah, mas eu pensei que ia pegar. Espera aí. Já comecei horrivelmente ruim. Já se eu quiser que você saiba pegar perto, eu sei qual é. Também não sei que não coletou. Tá, vou continuar por aqui, mano. Ai, vou pegar aqui logo pra não esquecer. Merda. Espero que dê tempo. Falei... Não, não, não. Os caras vêm pra bater mesmo, né, mano? Os caras não pensam em... Parar o bagulho, não. Nossa, eu pensei que ia ser embaixo. Tá. Tem que voltar, né? Beleza, eu vou coletar os tomates. Não. Watch out você. A pra ter pegado atalho, mas não deu. Ai. Nossa, tem coisa aqui. Nossa, tem muita coisa aqui. Mano, espero que dê tempo de concluir tudo. Senão acho que não vai contar os bagulho que eu peguei. Não. Eu pensei que era a parte do atalho aqui. Tá. Acho que estamos um tempo apertado. Beleza. Beleza. Ai. Bom, não tô fazendo o time perfeito, mas... Nossa, vai chamar a polícia nesse instante. Não. Peguei tudo. Peguei tudo? Não. Polícia, 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 polícia. Sai, cara, sai, cara. Não, polícia. Não, não, não vira, porra. 30 segundos. 30 segundos pra quê? Chegar na casa do Kletos, não é isso? Não vira. Cadê ele? Não é aqui pertinho, ó, a casa dele? Aqui, 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 aqui. Uhul! Cagada! Easy! Ok, city boy, eu vou te ajudar. Você só grita em uma dessas bocas magicas e eu venho a correr. Não é tomate, é tomaco. Tomate, patas industriais. Tomate com drogas e as pessoas gostam. Ah! Essa... Ah, mano, eu não tava manjando aí na tiradinha. Cadê? Eu quero o carro dele, hein? Só um savezinho aqui. Esse cara aqui. Bom. Vamos... Comprar os carros, né? Ah, esse aqui ele só vende dois. Ah, então, já passa pro pai. A gente tá farmando grana pra isso mesmo. Com a escola. Easy é o carrão ali. Não, mano, eu quero esse não. Eu quero... Ah, ele ganhou esse aqui, né? Nossa, mas ele é uma bosta. Ó, esse Togles, acho que é resistência, né? Esse Handling é o quê, Matheus? Eu não lembro. Handling. Handling. É, sei lá. Ó, esse aqui é mais rapidinho do que o meu. Ó, esse é o melhorzinho dessa fase. Esse aqui é a destruição. Bom, o mais rapidinho que eu tô no momento é esse aqui. Então, vamos nele. Vamos lá. Save the world. O mal assim, né? É. Já vamos comprar aqui o que dá pra comprar também. Manuseio, né? Manuseio, né? Bom saber, valeu. Você é manja de tudo mesmo, né? Ah, o bichão aqui. 150 pila. Eu não vi os outros que ele tem pra vender. Ah, só tem esse pra vender. Nossa, eu precise dirigir um pouquinho, mano. Eu sou uma coisa de leve, mean, speed. Ai. Oxi, já ia passando da casa aqui. Cheguei de carro novo, mulher. O emprego foi uma maravilha. Fui promovido. É aqui mesmo? Com o Barney, ainda bem que você... Eu tô comprando, porque você vai precisar dele em uma missão. Ah, muito bom, então. Vamos lá. Omar, vá falar com o Ned Flanders. Ele parece miffo e pio. Por que eu? Eu sou o maior mundo. Eu sou o maior mundo. Eu não ia ajudar melhor. Minha compreensão, assim, com... Só com o áudio não é muito boa, não. Vamos lá. Vamos lá. Posso bater nele? Não, vou bater não. Vai que dá uma missão feia. Eu liguei a polícia para encontrar o culprito. Culprito, hein? Minha caixa, minha caixa, minha caixa de caixa, um portátil de família, um inhalador. Que tipo de indivíduo vai levar essa coisa? Atrás de onde? Ah, eu coloquei tudo o que a coisa do Flanders. Rápido, pensei que é uma desculpa para sair daqui. Ah, desculpe, eu acho que eu tenho que ir... Desculpe, eu coloquei um pouco de corno. Vou falar de todos esses... Neds lost. Hora da perda dele. E aí, tem que ir para... Retorne em pouco tempo. Ei, cara, missão de tempo é foda. Nossa, não, calma aí. Eu tenho que trocar o carro, porque esse carro é muito lerdo para fazer missão assim de tempo curto. Eu tenho que pegar o melhor carro que eu tenha. Ah, meus zonas de bicicleta estão chafando. Meu biquíni, zó. Nossa, o biquíni tem a mesma velocidade no... Mas esse aqui tem uma aceleração, então pega aí. Tem mosca no Flanders, na casa do lá. Ah, sim, eu já fui lá atrás, pô. Aquelas casas ali por trás, tudo coladinho, eu já fui em tudo atrás. Pode ficar tranquilo. Opa, para trás? Ai, mano, eu pensei que era para cá. Calma, vamos ver se dá. Ai. Nossa, o manuseio é uma merdinha desse carro, hein? Aham. Meu Deus, sai do meio, cara. Onde é o bagulhão? Ah, tenho que falar com o cara. Calma. Ai, calma, 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 calma que está a corrida contra o tempo aqui. A casa do chefe Wiggle e coisa lá. Então, já já a gente vai lá. Aqui a cadeirinha marota. Cadeira gamer. Tá, vamos por cá. Oi, salve-me. Minha senhora, a senhora fica na beira da calçada e ainda quer ter razão. Pelo amor de Deus. Para para dentro da casa. Ah, perdi o bagulho aqui. Encontre, roda e rara. Beleza. Aqui eu pego o atalho, não é isso? Não. O que é que eu fiz? Ué, não é para cá? Para onde? Oh, meu Deus. Oh, meu pai. Ah, o negócio está aqui em cima. Olha a sacanagem. Ainda bem que me deu um tempo bom, hein. Vai. O que é isso, Gil? Aí. Volta para o flanders. Bora lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Fui. Meu Deus. Dá uma igreja. Ah, voltamos com o tempo de sobra. Estacionar aqui, Flanders. Derrubei só a caixa porçalina. Flanders, olha. Eu encontrei o seu negócio. Agora, sobre a recompensa. Obrigado, neighbor, Rooney. Aqui está o seu recompensa. Não sei, mano. Se eu fui lá na casa do chefe Weagle. Daqui a pouco, ele vai lá. Tem uma raiva do Flanders, né, mano? Easy. Meu morinho, baixa. Ah, não fui nela, não. Bem lembrado. Esse menininho aqui. Olha, tem um card ali. Show. Nice. Maravilha. Olha, uma vida. Calma, menino. Eu vou te proteger. Isso. É o mesmo menininho que estava enfiando um lápis no nariz. Lá na escola. Nice. Vamos para cá, lá. Aí, peguei esse aqui. Falta só mais um. Fala, galera. Aqui quem fala é o Léo. E se vocês curtiram esse vídeo, mano, deixa o like de vocês aqui embaixo. Me siga. Siga nas outras redes sociais que estão passando aqui também. E faz um comentário, mano. Diz se você gostou do vídeo. O que é que você achou, beleza? Isso vai me motivar bastante a continuar produzindo mais conteúdo para vocês, beleza? Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui. Tamo junto. Tchau.